Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais uma vez aí, Another Realm trazendo traje gratuito pra nós, totalmente do nada, nós tivemos recentemente aí a skin clássica do Scorpion que eles trouxeram pra nós, imaginamos que fosse aparecer na lojinha em algum momento, mas não, eles deram o traje clássico dele do filme de 95 gratuitamente, E aí cara, eu fui gravar um vídeo aqui pra vocês, neste exato momento, abri o jogo e do nada pipocou a notificação aqui pra mim de mais um traje gratuito, coisa que muitos queriam aí da nossa querida Kitana, né, vocês já viram aí no título e na thumb também, né, que eu mencionei, que é a personagem sem a máscara, porque nós sabemos que a guia da personagem atualmente é o seu leque, né, que a gente altera, e muita gente na comunidade, desde o início, desde que o Mortal Kombat 1 chegou e tal, Queriam que a gente pudesse ter essa possibilidade, né, de retirar a máscara da personagem ali, não só da Kitana, tanto da Milena também, né, que são os personagens que utilizam máscaras aqui no nosso roster, e aí eles trouxeram esse traje gratuitamente pra gente, pessoal, e é justamente isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque já está disponível no modo de customização do Mortal Kombat 1, é só você acessar sua conta e ir lá pra poder conferir. Sejam todos muito bem-vindos, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net, e confiram o vídeo que publicamos ontem, pessoal, falando sobre essa questão da venda aí do braço de games da Warner, incluindo o próprio Mortal Kombat, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então vamos que vamos, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, pra que possamos conferir esse traje, a minha Alexa ficando doida, nem chamei ela, trouxa, mas vamos lá, ó, galera, eu acessei o jogo aqui, pra poder gravar um vídeo pra vocês que deve sair um pouco mais tarde, depois desse daqui, tá? E aí, nós tivemos simplesmente essa notificação aqui, galera, ó, lute como Kitana, beleza da Exoterra, com a mais recente skin gratuita disponível em seu inventário, obrigado por jogar Mortal Kombat 1, um presente da Netherrealm Studios, mais um que eles trazem aí pra nós. Tá certo que o traje é o padrão da Kitana, que a gente tá acostumado aqui desde que o jogo foi lançado e tal, mas é justamente essa versão sem máscara que eles estão trazendo pra gente, e ela tem duas cores específicas aqui pra gente poder selecionar, né? Vamos lá, então, na parte de customizar lutadores aqui e tal, cadê a Kitana? Kitaninha, vem cá. Ó, eu tô utilizando esse traje aqui, Titã dela do bem, que eu tinha pegado, inclusive eu tinha até que ter trocado pra esse traje maligno dela aqui, eu não troquei. Mas, como eu tava falando, pessoal, a gear dela que a gente altera são os leques, né? E muita gente queria que eles trouxessem de alguma forma uma alteração na máscara, justamente pra gente poder tirar a máscara da personagem e utilizá-la nas lutas, assim, né? Dessa maneira. E aí, se a gente vier aqui na parte de aparências, nesse traje padrão aqui dela, ó, e desse até lá no finalzinho, olha aí, ó, traje da nossa querida Kitana, beleza da Exoterra, né? Como eles disseram ali pra nós. E aí, nós temos essa versão aqui sem máscara, com as cores azuis um pouco mais escuras. E aí a gente tem essa daqui também, colocando um azul um pouquinho mais claro pra personagem. Aí deixa eu só dar uma olhadinha aqui, em questão de detalhes. É, não, é exatamente o mesmo traje. Aí, ó, é exatamente o mesmo traje, né? Eles colocam as cores padrão ali e tudo, só que realmente com a personagem sem a máscara dela. Olha aí que legal. Quitaninha sem a máscara, galera. Quem queria a personagem dessa maneira pra poder jogar aí, ó, os main Kitanas, né? Tá aí, cara, disponível. Deixa eu até mudar a postura dela aqui, ó. Olha que da hora. Muito legal, cara. Muito legal a Kitanas sem máscara. Eu também gosto de ter a opção de Gears, assim, poder tirar a máscara dos personagens. Como a gente tem, por exemplo, com o Bi-Han, né? O Sub-Zero, o Scorpion e tudo. E eles terem colocado pra Kitanas, assim, eu achei bem legal. E espero que eles coloquem também pra Milena, cara. Eu acho que seria legal eles colocarem pra Milena também, né? Aí eu acho que pode ser que ela tenha já a boca toda ferrada, né? E a gente fica sem a máscara e com a boca dela toda ferradona, assim. E a gente tem essa outra coloração aqui também, pessoal. Que é um azul um pouquinho mais claro. Com a personagem aí sem máscara, bem bonita. Eu, pelo menos, né? Acho essa Kitanas aqui bem bonita, né? A face dela, assim, tudo mais. E é isso, meus amigos. Tá aí disponível pra vocês que jogam de Kitanas mais uma skin gratuita. E skin gratuita, sim, né? É só uma skin padrão da personagem, só que sem a máscara dela. Melhor do que eles colocarem isso daqui e cobrarem na lojinha Premium, né? E é isso, meus amigos. Depois deixa aqui embaixo agora nos comentários. Depois não, né? Agora que tá finalizando o vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam deles terem colocado a Kitanas sem máscara aqui pra gente poder selecionar. Algo que eles devem ter ouvido bastante, né? Nas redes sociais ali do pessoal pedindo e tal. E se vocês vão utilizá-la aí também nos seus gameplays. Eu vou gravar os comentários de todas as galera e mais de uma vez. Não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E fuemos, galera!